Mas falta conhecer qual deles o vencedor. Projeto Teatro do Bulhão. Dedicação é talvez o adjetivo que se pode aplicar. O projeto do Teatro do Bulhão foi muito moroso, mas é um projeto muito gratificante e que eu acho que deveria ser replicado no resto do país. Como recuperar património urbano e pô-lo ao serviço dos cidadãos. É exatamente aquilo que a gente se compromete a fazer no Teatro do Bulhão. Quem havia de dizer que um bando de saltimbancos ia lutar pela recuperação de património no centro do Porto? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL